o pai se ele brota aqui e vamos dar um salvezão para vocês aí e cadê abriu live já não né ainda não cadê cola aí mandar um salve para tropa e aí ó vai colar aí cadê a cadeira ali senão vai ficar igual um gigolosão aí de pé fica ruimzão deixa eu parar a música aqui trapa aí ó o homem e galera como é que vocês estão aí ó hoje eu tô brotando na área para tirar aquela onda aquela resenha aí fechou jogar aquele filho faz dar muito capa você vai me carregar né não carregar o que filho eu vou jogar no celular tá achando que eu vou jogar no emulador é então eu também tá ligado que eu sou raiz né mano aí tropa já tô com o dedo preparado já ó rapaziada eu cheguei no meu pai né eu falei mano eu fui pegar o celular dele né para testar ali ver se tá tudo certo os áudios as paradas tudo aí peguei celular dele não tá nem descarregar descarregando ó não tá nem deslizando nem nada família aí eu falei pai porque não tá deslizando aí ó tá jogando de luva agora esqueça ah por causa do frio tô protegido ah fica aí besta isso aqui dá capa sozinho isso aí não serve não cara serve pô serve o quê para dar capa aqui ó ó desliza que nem manteiga filho eu nunca usei não comigo é só ficar passando dedo no nariz aqui na testa aqui assim ó já era comigo é na manteiga esqueça vai amassar hoje então não amassar não sei mas que não vai matar bonequinho pra caramba meu deus do céu mano aí tem duas opções ou a gente mata muito boneco eu te mato de raiva né não é de raiva mas rapaziada é isso live do meu pai vai ser lá no canal do youtube dele também demorou 10 mil pessoas na live aí já abrimos agora e bonito vou ter um casaquinho aqui que eu já tava só um boneco bonito sou eu você é um cara ajeitado agora pronto tá bom mas você tá combinando isso é o que importa e você tá combinando com o que o importante é ter saúde tá ficando calma você já viu aqui né ó tô não é porque eu peço de lado para de abaixar aí eu peço assim ó aí some ó some o que tá ficando de rato que tá aqui o arão tá embaçado não você tá ficando calma é que eu preciso pitear o cabelo rapaziada pra quem não sabe aniversário do meu pai é esse mês aí final do mês tá ligado bichão vai fazer 40 anos eu quero presente quarenta quarentão já 39 39 já é 40 já 39 para de querer me avançar o tempo que eu ainda não cheguei cara não é 39 é 40 mentira tropa 39 mano eu acho corpinho de 18 disposição de aqui ó a pose do hud você viu lá aqui ó a pose do que a pose do caneco dele ele só aqui ó ó que é isso pai tá nem aparecendo direito aí não parece ser doente cara você não viu não a pose do galo cego meu Deus do céu familiar então só bora cadê bora fazer um react aqui vai dar uma bora ó fone aí que se não você não escuta aí eu escuto sempre já que assim ó tá cabeça grande ele apertar cara aperta aí já apertou já familiar então mano antes de fazer o react vou mandar um salvezão para vocês aí demorou a geral quiser aquele salve então mano a kaila julinho que tá presente todo mundo aí lembrando que tá rolando lbff também né troca quando acabar lbff a tropa vai acabar brotando aqui também na live vizinha eu vi um comentário de rapidinho que passou você ficou falando que era 40 o pessoal tá falando que é exame da próstata e que é exame de próstata quando dá o não mas hoje em dia tem como fazer exame de próstata em seus tá ligado lógico que tem filho tá doido os cara cara tá criando invenção para tudo não vai criar para isso aí sabe qual que é o perigo de você fazer esse exame é de você querer repetir para criar uma segunda opinião terceira não que eu esquece de avançar doido rapaziada então salvez vão pagando aí na ferreira valeu ana cristina aí também o eduardo souza todo mundo que quiser um salve é muito fácil tropa é só você falou daí no chat salve 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 eu deixar aquele likezão fechou não só bora cadê mano salve pessoal aí para tá muito rápido aí o david assis o silva o marcos costa o marcos costa tamo junto pipoquinha é HM Lucas Aleph Santos tamo junto beijão mano aí ó já foi mandando um salve para vocês também eu não tô acostumado que você fica falando e fica se ouvindo né é diferente isso aí né não diferente não pô você só vai saber se tá saindo áudio aí sabe que eu sou bom de rima não que você já rima pega na minha orelha cara aí minha voz que é mó sexo nesse microfone que sexo cara você tá com aquele seu microfone for my love to sex for my microfone meu pai parece estar na balada para pai oxi microfone meu pai parece estar na balada tu bagulho só fica lá todo colorido lá menino rapaz aquele 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 lá na minha época era só vermelho só mano é porque é que RGB que se chama você não manja de é porque você é porque você não viu boca já mostrando o microfone dele já viu não hiper é hiper é que seu microfone modelo novo microfone preto da vermelho trapa valeu albatrois tamo junto valeu júnior é nóis cria muito obrigado leonardo aí também ó o minato tem que gente já é fã tá mano já é fã tá cagando trapa antes de começar a live não fala essas coisas não eu postei no instagram já filho eu tava cortando o rabo do macaco rabo do macaco aí ó ó o homem ó olhei aí tamo junto aí pedrão beijo na sua rodela mano é nóis hein é o super certo do cara caralho que felicidade ver vocês dois juntos fazendo live amo vocês é o amor tá na peixe aí o que foi assassino do português vocês vocês e o amor tá na pele pai ah amo vocês seus frangos e o amor tá na pele seus frangos não frango é o bruno eu não fica aí a mãe da marreta quem mandou aí também ó virou membro do cara ó ó cacá dos highlight cacá aí sim o cacá você já percebeu que ele ele tem 30 anos ele parece ter 12 e aí já falou bora jogar não engrossa voz não menino membro do cara aí ó membro filho filho por seis meses acabou as férias do dia fazer o rei tá de volta tamo junto cacá beijo no seu coração moleque é nóis cacazinho valeu aí meu cria talvez vamos para geral rapaziada então só bora fala pinóquio e aí cristiano não sei de quem que você tava né que meu pai tem o nariz grande também filho eu fui o nariz de você né mano que minha mãe tem o nariz pequenininho filho tá tá lógico que é tudo meu é grande agora pronto valeu giovanna tamo junto lindona dois tucanos aí ó tá vendo ó a duane é mais um falar o cara falou que é o pai do antoni o cara mandou aqui mano lá o pai do antonio o cara que o pessoal fica me comparando com ele né mano ele parece com o antonio mesmo será pai deixa eu pesquisar aqui mano calma aí trapa ele é feio deixa eu botar aqui mano fotos do antonio vai ter que colocar o antonio jogador aí ó vai aparecer né cara ele é muito feio mano cara já foi um e você parece um antonio mesmo cara dele tá parecendo um prestígio não parece eu não doido aí ó ó parece comigo ó quando ele aqui ó quando ele tá de frente abre duas sarobas aqui ó lá ó aí fica assim ó o meu não é assim não cara parece aí tá apareceu logo uns caras cara meio doido ali mano jogador e aí pô falei para você ó ó pode ver de frente ó ó aqui as bolinhas dele abre assim a minha não abre não pô tá vendo mano se você deixar o cavanhar aqui crescer já fã ele tem uma que ele tá sem barba ali doido aí ó pode ver que essas bolas dele aqui tá sempre aberta aqui ó aí ó e você acha que quem é mais bonito você é um ano com certeza absoluta sem sombra de dúvida sempre sento eu ele não tem o que eu tenho filho rapaz você não tem o que ele tem também esse cara que ele deve ter de dinheiro aqui é brincadeira a sorte dele viu porque senão coitado viu olha segurando a mão ali que ele deve ter de dinheiro é brincadeira minha tropa deixa eu botar aqui já é fã o pai do antonio é foda hein já é fã mais bonita então tá bom família já bateu uma primeira meta aí de 10 casal de likes vou mudar a meta aqui rapidão colocar aqui ó ninguém fala que eu pareço com o cristiano ronaldo né porque não parece né como é que vai aparecer com o cristiano ronaldo cristiano ronaldo é pica filho eu sou o que fala aí minha troca e ali é fácil filho e se eu colocar aqui vambora vambora hoje vai ter o famoso três capa hein rapaziada aí como que vamos pegar uma tropinha já tá um bora como é isso grava o merangue nosso lá e aí e nem para ter aqui é bem bem para a festa agora e aí deixa eu botar aqui é mas vai ficar ruim será acho que vai se eu junto mais aqui ó como aí aí e aí é bom o cara que tava aprontando aí mas eu tô cara de quem tá aprontando que já bom vai tirar outra assim ó vai do é isso aqui de bengala e o mais tá fortão aquilo ali ó vou colocar outro efeito aqui mas aqui não do borges vai tá bonito de qualquer jeito né não ficou bom não vai outro outro fechou já foi o rei da carga extra tamo junto é nós carai mano tem uma jogada sua que não dá mano não dá tem que ter uma calma aí tropa achou trocado já troquei a meta aqui já só deixa eu quer ver ó não vou eu botar aqui o youtube para nós reagir umas parada aqui demorou tropa o problema é que eu tô sempre a câmera aqui ó ajeitar a câmera aqui em cima deixar o tirebenabes aparecendo ali mano se liga jogar quer ver ó já é fã um carga extra mas eu posso explicar o que aconteceu olha essa bola aqui ó calma calma vamos ver o vídeo primeiro tem que falar mais perto do microfone pai senão você vai ficar enguiçado senão vai falar alto mano ó aí que não calma vamos ver aqui relaxa relaxa olha a bandeira mano ó ó o mec 10 está com a sense e ó essa época ele já tá de lubrinha tá ele já tá de lubrinha tá olha lá ó ele aumentou ele aumentou a sense ele aumentou calma Eu vou poder dar capa, doente Você tá puxando de Mac 10 Aí não dá capa Ele abriu a configuração O problema já tá na configuração, menino Aí, beleza Aí aumentou Calma Eu só ajustei, ó, né? Ó, vamos ver Eita Calma Calma, pausa aí Calma aí, pausa aí É assim mesmo, troco? Deixa eu falar Para de rir, mano É bom você que é um conto Não é? Eu vou explicar pra vocês, troco No Free Fire, eu nunca tinha visto uma arma que você tinha que segurar Ela ficava Aí você tinha que soltar pra ela Era só tipo assim E aí, do nada, a arma começa a fazer barulho Eu falei, vai explodir Achou o comentário do Cardoso aqui, ó Já tomei, Cardoso Já tomei Vai, explica aí só Você testando a carga extra E aí a arma só ficava inchando E nada de atirar Só que eu tava com o dedo grudado esperando a bala sair, tá ligado? E aí eu não tava entendendo por que que não saía Aí eu fiquei mirando na cabeça do boneco e não dava capa Caralho, mano Caralho, esse equipe aqui é lendário Olha lá O homem ainda nem entendendo o que que tá acontecendo, né? Ó Pra mim Pra mim Essa arma tipo assim Você passava na cabeça do cara Tipo, meio que pegava fogo, tá ligado? Só que ela não atirava e não fazia nada Por isso que eu fiquei Calma aí, rapidão Fala do chatinho Aí Por isso que eu fiquei mirando na cabeça Não, lá é ele Por isso que eu fiquei mirando na cabeça, tropa Ó Aí, ó Pode ver, ó Que eu vi Aí, ó Ó Por que ele tira dano, mano? Tá vendo? E não tirava dano do corpo Nem da cabeça Então, tropa Tipo, eu fiquei assim Porra A arma não sai Não sai É o que? Microfone verde Microfone verde? Esse aqui vai servir, velho Não vai servir não Cadê o microfone verde? Acho que tá lá dentro do guarda-roupa Olha lá O guarda-roupinha Então, tropa Fiquei tentando dar tiro, mano No boneco E não dava dano Tá ligado, ó Aí, ó O pai tava com a sense na época Ó a carga extra, ó Alguma coisa tava errado Porque uma tava dando capa demais E a outra não saia nem tiro Calma aí Acho que é aqui que eu conecto Valeu, meu Deus Aí, ó Aí, o homem tá descendo tudo aqui Coloca aí, mano Achou, hein? Era no azul? Não sei não Na azul, eu acho, né? É Quer me dar isso aí? Tá mais perto? É, né? É, tô Mas você tá em cima do meu fone, viado Vixe, maria Tá em cima da cadeira, cara Aí, ó Vê se tá saindo um som aí Bota aí Tá? Não, não Não, não, o quê? Tá saindo som não Mas é aqui, ó Arruma aí Pra cima, pai Pra baixo não, né? Não tá saindo não Faz nada Não, não é possível É sim, não tá saindo Calma, cara Ah, tem que soltar Boa Não, Guatrol Oxi Eu botei no bagulho errado aqui, mano Calma aí, tropa Só ajeitando o fone aqui, mano O Rodolfo Andrade Tamo junto, mano Ih, caralho Aí acertou o buraco Lógico Tava no errado Tropa, porque, mano Eu achei que ia dar pra escutar E não tava dando pra escutar, não, mano Não, tá suave aqui Já só ajeitar isso aqui Alô Alô Fala aí, jefão Alô Aí, agora Virei? Ei Não Ah Ela não tira dano, mano Mas é que tá com o som de robô da veste, menino É assim mesmo, tropa Arruma com ela, mano Não, calma Vou arrumar aqui Por que não tira dano, mano? Ó, melhorou de um lado O outro parou aqui Mas tá bom Dá pra escutar de um lado só Tá bom assim? Tá Aí Agora foi o doido Aí, ó Tá quase queimando a cara do boneco Ah, mano Não faz nada Não tira nem dano Ah Tem que soltar Boa, tropa Ah E ela é difícil de dar capa, viu? Boa Caralho Nossa Cara, é mais difícil da capa com ela, hein? Tá tentando subir, calma Eita, jefão doido Tá cagando Aí, ó Vai, besta Ó Caralho Roubada Meu Deus do céu Mano, tem uns clipes do meu pai Que não dá, filho Deixa eu ver, ó Mano, jefão Se pra gente pesquisa o jefão, o quê? Jefão do gauchão Mano, tem a mina do jefão, entendeu? Quer dizer Puta, essa daí foi foda Mas essa foi no começo, né? Depois aí Qual? Essa aí foi no começo Que não tava jogando com o level Cara, aí cê tava judiado, hein, miado Por quê? Isso aqui, pai O cavanhas? Cê tá judiado, mano Não, é porque era no começo, né? Não, cê tá judiado, filho Com meu fone Com tu Oxi Cê tá fazendo live da onde? Lá de casa, lá da favela E com meu fone, era? Era Opa, tem cara lá em cima Opa, tem cara lá em cima Passando a calma Gostou da calma, né? Ainda caiu É A tristeza quando dava Eu gostaria que ia dar mesmo Acho que dá pra salvar eu até Tem gel? Tem Tem pistola? Não é malduto Eita, você vai dormir, jefão Sai, sai, sai Sai daí, jefão Meu Deus do céu É uma cara da fera Mas cê sabe o que aconteceu nesse dia, hein? Uhum É Eu não sabia separar os slots do gelo da mina Nada Mas não existia nessa época, não Existia? Existia o quê? Existia Lógico que existia Nessa época não existia Existia sim Não existia Olha o que cê fez aqui, ó Cê tava com o gelo na mão, ó Aqui, ó Cê tava com o gelo na mão Cê vai trocar pra mina, ó Era só botar o gelo, ó Aí cê trocou pra mina Aí cê botou a mina Aí depois cê botou o gelo Sai daí, jefão O level com a vó de apariga Ah, mas... Ah E o que atrapalha é isso Que se fosse isso, eu tinha jogado gelo Aí, ó Ai, meu Deus, cara E sabe qual que é o pior? O pior é que eu tenho A minha cabeça pensou em pôr o gelo E sair correndo Mas o dedo não agiu, mano Que isso, pai Era só sair correndo ali, mano Não foi, não deu, mano Cadê, mano? Eu acho que não tem melhores clipes E o jefão Frio calculista Jefão, nova lenda do Free Fire Tente não rir, cara Isso aqui deve ser bom, mano 100 mil visualizações Agora eu quero ver você achar as minhas granadas, filho Não tem, não tem Não tem highlight Para que não tem highlight Deixando claro que o jefão ainda é iniciante no game Meu pai jogava fazia dois anos já Mentira Ó Eu tava sofrendo E você sai correndo Ó Vai, vista E é uma careta da porra, troca Eu tava mordendo meio que de base ali, meu povo É porque antes eu ficava pressionando a tela, lembra? Eu não deslizava? Aí eu apertava com força O cara se resolveu Ah, pô Eu ia ter um susto quando eu passei pelo cara, mano Caralho, o cara agachado O cara agachado O cara ajoelhado ali Rapaz, eu nem tempo Na hora que eu virei Eita do céu, mano O cara tava agachado Parecendo uma targa laruga Com a bomba na mão Eu acho que o cara tinha caído comigo lá, mano Ó a skin do homem Brava, hein? Eita Esse skin não tava feio não, mano Tava bonita Eita Olha eu pegando cover Parece do racha esse skin, pai Acho que fica usando essa porra de sapato branco aí Ó Só capa, tá? Ó E pegando cover Ó Isso é granada Calma Calma Morreu Essa granada aí que você queria mostrar? Não, tem outra Você lembra aquela lágrima que eu tava jogando com você? Ó o gelo, ó o gelo Eita Primeiro eu faço amizade Depois eu jogo o gelo Vai que cola Você já viu se esse clipei já é? Não Cara, você tá com a mina no chão, mano Que isso, mano Começou a vir muita poupa Bola um tiro do que era lá Esse mapa é horrível, cara Esse mapa é horrível Meu Deus, cara Me botou a culpa do mapa ainda Aquela miséria doido Capimaria Esse mapa Tava jogando bem até essa aqui, ó Que capim era essa, pai? Você não lembra não? Minha capim invisível? Sei lá Desapareceu Cara, é o seu lado Pô, era o capim invisível que eu tinha Essa fez sucesso Olha lá Vai, besta Fica aí Oita Lascou E do mesmo jeito que pula Vai atirando no chão, né? Forró, moço Forró Eita Pedei capa ainda, mano Tá só o caroço Tá só o caroço Puxa, né? Puxa Puxa Ah, mentira Cara, ruim Eu deixei lá só o parado Passou lá, tropa Passou o caroço Do filho da rabiqueta, mano Porra, morreu os dois Eita Não dá, não Ó Você viu isso aí? 90 no peito, pai Olha o outro Ok, vê quando apareceu Bota a cara Caralho, irmão E a barbinha Saudades, essa barbinha Eita, toma Eita, logo na Na linha da cintura Hum, tá o suco Tá o suco Tá o suco Bora aqui, ó Dê trapa Eita, miseria Melhor é meu pai Passando o carro Dos caras miados Tá só o caroço Tá só o suco Aí ele começa a imitar um galo Isso é só pra quem entende Só pra pro player Bora Tá o suco Tá o suco Tá o suco Bora aqui, ó Dê trapa Ó o galo, ó o galo Tá miséria Vem, cara Vem, tá galo Doido da porra, menino Eita Ó Ai, peste Eita Ah, meu Deus do céu Foi pulando isso aí, viu Só tinha um gelo também, troco O carinha se amassou Pô, tropa maior Eu levei dois caras, mano Vamos ganhar, tropa Essa Certeza que ele vai Pair na tanga ali Vou arranchar de picão, fi Que isso Tá no clipe, meu Faz manchar de picão, droga Ó E a granada Ainda vou só voltar Achei O cara Você botou um layout aqui Que eu achei que era uma granada, mano Ó lá, ó Ó, eu escutei o Tá escutando a granada Tô Tinha que era isso aqui, ó Bomba Também achei Ai, olha só Vendo Eita, me reconheceu agora Minha skin que era brava essa aí Reconheceu, pai do novo Era Essa época, ó mano Pra você ver essa época Eu não tinha nem verificado, filho Ó lá, ó Essa maçãzinha do amor ali Eu acho que é miséria, ó Sempre usei isso aí Ó lá, vai aqui Vem aqui Ué Eita Eita Tô por favor Mas é porque eu tava pegando o jeito da coisa já Tô pegando o jeito já Já, pô Já tava já Rapaziada Família Mano, mostrar aqui pra vocês Tô postando lá no Twitter lá, mano Passa lá geral da RT lá, ó Vou postar o link da live Não vai focar, mano Porque tá ele e meu pai na tela Aí, focou Opa, pá Desfocou Mas enfim, troca Tá vendo aí, ó Ah, essa é uma manga Postando lá no Twitter lá Da RT lá, rapaziada Divulga a livezinha também Vambora, hein Ó, é Ela me reconheceu Mas não reconheceu, né, troca Ficou assim Meio assim Meu cabelo tá igual antes, hein Não tá, pai Ah, lógico Vígado Toma Boa Esse mapa, mano Esse mapa era daorinha no CS até, véi Era gostoso mesmo Era ruim não, mano O que que tá os dois correndo de mim, ó Já pressenti eu mal, já Ó Eita Gelo rápido da porra, meu É que tem que ser frio e calculista Caralho O meu pai não se contenta em jogar com o celular invisível Botou uma camiseta pra jogar invisível também, troca Calma, tinha a meta de like do nada lá em cima, né Oxi Ficou duas, né Mas já tava com duas? Não Apareceu do nada, não foi? Duplicou aí Aí Oxi Essa skin eu amassava, tá? O Nath, tava com a meta de like na tela, troca? Eita aí O Nath, você segurou o dedo Viu? Esse cara aí deu um mansuso da peste também Deu um susto Não é por nada não, mas o Telador já sumiu Esse Telador adorava me matar Esse era o Telador aí? Eu não sei Sempre tava com dúvida Por isso que eu atirava Aí o pessoal depois era o Telador Aí tá jogando comigo, ó Nobru BK Eita Aí eu deixei só o pó Ó, tá com a move já, tá? Caraca, até que esse pinguim pro seguro Ele corre pra caramba atrás de você, né? O pinguizinho Parece o Borja Vai batendo nos braços Bicho tem que as pernas pequenininhas, né, tropa? Dom pisante Tá no Corinthians dessa época ainda, rapaziada Ó, batendo na árvore Certeza Eu sempre fazia isso, mano Ó na antena Tanto lugar pra fera mirar, tropa E ativa o lock ainda de gai, ó Pra não morrer Aí é biga Caraca na minha frente Eita, de MP40 Tá de longe, ó, é Ficou parado Valeu Ana Paula Obrigadão pelo membro Ó, agora, ó Aí é a jogada diferenciada, ó Granadinha Viu? Tentei Detendo a granada Cara, você tacava a granada da porra, hein É, eu era granadeiro, fi Agora já era Acabou os dois arados Você queria me mostrar de granada Era esse, né? Não, tem um que é top demais O cara tá em cima da plataforma Eu vou, jogo embaixo Ele pula e morre Eu joguei com você Um tiro, outro Bora, pai Eu subo no desespero Mas não medo da nada Olha, eu tô metido Amassa, véi Amassa, véi Eita porra Olha a careta Vai ver Esse daí, ó Levei todo mundo Ainda salvei, ó Tá em sentido factor Os caras não estiverem O cara tá nerdando lá em cima Que esse cara Ó, já achei Onde é? Olha aí Caralho Um tiro, mano Você papou meia kill, mano Melhor que não Meu pai deve ter dado um tiro No peitola Se der se vede Um tiro no peitola Já se vedei Foi isso mesmo Um x1 do mano Jeffers Caralho, pai Bateu na quina Pega gelo Pega gelo E troca coelho Esquece granada, mano Olha aí O cara jogando granada Pra caramba em mim Olha Mano Eu acho que eu passei Em cima de alguma coisa Se eu querer E troquei Ai, de 120 ainda Nossa Jogou Caralho 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 Na hora que eu passei Em cima do loot lá Pô Aí, ó Acho que trocou, mano Pô Ah, não foi quase, hein Troca Cai E passa Passa as partidas Tudo Era só platina também, pai Olha lá Todas que acabou Era platina, filho Mas depois eu comecei a evoluir Manda um salve Pra mãe do cara ali, ó Cadê? Um salve pra Aí não pode falar isso não Não, mano Um salve pro cavalo Tamo junto, cavalo Ih Mas quando eu passei Em cima do loot Ela acho que trocou, mano Pela A partida era nossa, mano Pô, foi mal Ela trocou Não tinha o que fazer, mano Vai dar um boi aí Tinha a esquerda e direita, pai Tu tava virado pro bingolão Tua esquerda é pra o aberto E tua direita é pra o aberto Me atrapalhou, tá vendo? Com esse cara Atrapalhei por quê? Porque aí você falou Que era direita e esquerda Eu me atrapalhei, ó Eita, ó o cara correndo Ih, era dois Aí tá lá o cara Que atira feijão, tropa É ele Ó Ai, besta Fica aí Porra, tinha deixado ele Uma bala, filho E o cara na minha Não, 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 não Aqui você tá de brincadeira Eu não posso desmerecer o cara Eu vou atirar na cabeça dele E a concentração da fera, tropa Olha pro mano Eu quero que vocês rostam Olha pro rosto do homem, ó Pegou uma arma Ó, 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 ó Tá o cara parado, irmão E a força que eu fiz ali pra atirar O cara parado, mano Ó o Negueba de Piruíbit, mano Eu não salve, velho Um salve zão, Negueba Tamo junto, mano Aquele forte abraço por trás Mas conhece o Negueba mesmo ou não? Não Não Ele é louco, cara Ele tá feito assim, filho Derrubar o companheiro dele Vai levantar É o meu companheiro dele, ó Agora eu falei bonito Companheiro de companheira Eu duro, né? Coloca as granadas Puta, a granada Granada é fã Vai ter aquela Ai, é essa Qual? Aqui, ó Essa daqui Essa aqui Essa é a braba É a melhor granada que eu já fiz Vai do novo Brumitando sem querer Calma aí Deixa eu diminuir um pouco a câmera aqui, troca Porque como é shorts Não tem como deixar a tela cheia A granada pra cima Cuidado, cuidado com a granada Tá com a granada aí, mano Você viu isso aí? Isso é só jogador profissional Que faz isso Eu nunca vi ninguém fazendo ele Você tá atacando mais a granada por quê? Pra garantir que não tem mais ninguém lá em cima Ah, você tá com a granada embaixo, né? Foi Aí, ó Tá com a granada pra cima Me dá, me dá com a granada Tá com a granada aí, mano Caralho O cara pulou, mano Isso Mas é porque ele achou que a granada tinha ido em cima, né, mano? Não, mas ele não esperava Eu pensei pra frente do adversário Vou ver esse aqui Eu tava magro ali, né? Olha o tamanho dos ombros Caralho, isso aí faz tempo, hein, mano? Faz, ó Pro celular 31, pai Pô 31 Olha o microfonezinho do headset lá Que era ruim demais Caralho, a qualidade da live do meu pai Pedra, troca Tá jogando Minecraft, é? É começo de carreira É rosto Agora vai Ó Já está com a move, hein, Jeffão? Ah, fica aí, besta Correndo o cara mais na mão Cadê o cara? Pois já é Como olhava no mapa E só chegando a notificação do... Mensagem O cara tava falido aqui Aqui nos braços, mano Ó Aí, tá aí Mas não, aí me deitar, ó Deitou Tem que colocar dois gelos, dois gelos Dois gelos, dois gelos, boa Bora, salva E a mina? Quebrou um já Ué Pô, aqui eu não coloco o outro gelo Bicho doido da porra Era melhor ter colocado outro gelo Botou gelo, botou mina Foi tudo, família Já coloquei dois gelos E sobrou um pedaço E sobrou uma mina Caralho, tem umas clipadas do meu pai Que não dá, parceiro Não dá, família Gostou, né? Não, chega de ver clipadas do Jeffão Ó, pá Faz esse reactzinho aqui Comando Jeffas Depois ele vai sair quebrando Que o meu pai vai abrir Live aí em nove horas Pra vocês Já é, família? Você botou que hora lá? Botei oito e meia Vixe Maria Tá atrasado lá Tem que alterar lá, né? Vou Vai lá alterar lá, cara Rapaziada, tamo junto Até daqui a pouco aí, ó Já já tô brotando aí Vou colocar a sense tudo no sem lá Pra chegar aqui e arrebentar Bota nove horas lá, cara E bota aí pra não reagir aqui, ó Vou Calma aí Não, vai Ajeita lá, ajeita lá teu bagulho lá Vai Não, você vai Não Não precisa voltar, não Não precisa voltar, não? Vai jogar, não vai? Vou Tá no Discord? Tô Não, ainda não Vou pra lá agora Não, você tá no seu Discord, cara Não tá? Tô Discord, deixa eu ver se a fera tá aqui Eu acho que eu tenho um Discord do meu pai, mano Mano, eu acho que eu não tenho um Discord Não, tem sim E aí, pai Alô Pai Olha o nome da fera Jefão o Grande Jefão o Grande E aí, pai Alô Fodeu, nem com o fone na cabeça Ele tá esse miserável, menino Ela tá correndo muito Ah, não Mirac, nós vai fazer um react Depois nós já vai Let's go, hein Fodeu, nem com o fone na cabeça